E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. É aquele programa que você não sabe como é que funciona? Eu te explico. Lá no Instagram, eu abro uma caixinha, você manda uma pergunta, eu respondo lá em um segundo, 15 segundinhos ali, rapidinho, e aqui eu dou uma resposta mais elaborada. Ou não. Mas antes disso, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você escolher, eu já recebo a notificação, te boto no grupo do WhatsApp e você participa de sorteios mensais. Então vai lá, fortalece a gente e corra o risco de ganhar alguma coisa no final do mês. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional onde você vai comprar o seu jogo, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E ó, tá vindo coleção nova aí. E quem tá com Aftermath vai ter informação privilegiada. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, imprimindo um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança e bora pras perguntas. Fabrício, dicas de como comprar uma estante. Olha só, essa estante preta que tá aqui atrás é a estante metálica. Quando eu comprei ela, eram 280, 300 pratos. Hoje tá na casa dos 400 e pouco. Eu comprei no shopping Matriz aqui do Rio de Janeiro, que vende um monte de imobiliários de escritório a preços bem acessíveis. Eu vejo uma galera aí com ar, compra nicho de madeira, de não sei o que. Meu irmão, isso aí vai dar, porra, 800 reais, mil reais. Não faz o menor sentido. É a estante metálica, tu monta rapidinho, cabe os jogos ali modulados em pé, deitado, dá pra você botar uma freira inteira dele em pé e botar uns deitadinhos em cima. É sensacional. Não vai gastar dinheiro com estante cara, maluco. Porque tem que sobrar pra comprar jogo. Porque o que importa é comprar jogo, né? Estante pra guardar não serve pra nada. Tem dinheiro pra comprar jogo. Então ao invés de gastar 800 mil reais em estante de nicho, compra essa metálica aí, que tá nessa faixa dos 400 e pouco ali, você compra, bota teu jogo bonitinho e GG. Agora são duas perguntas sobre evento. Tem uma aqui, ó. Em 2022, podemos esperar eventos de GG presenciais? Acho que sim. Só depende da população se vacinar. Vamos se vacinar que a gente se protege quando o vírus bater, pô, morre aqui, morre ali, morre aqui. Vai ficar um pouquinho zoado e tal. Não vai sair proliferando, não vai zoar geral. A gente vai se ficar doente. Vai ter mais chance de sobreviver, né? Vai chegar menos ruim, é menos mal no hospital pra ser cuidado. Então vamos se vacinar pra gente se proteger, botar o vírus pra dormir, pra vazar daqui, a gente poder fazer evento presencial de novo. E a outra pergunta é, fala Fabrício, quero fazer um evento de board game após a pandemia. Pra você, o que mais te agrada? Eu vejo muito evento se preocupando em fazer sorteio e tendo mesa com gente pra explicar, né? Com monitores e tal. Mas pra mim, o fundamental é que o evento tem uma pessoa pra recepcionar quem tá chegando. Porque quando eu vou num evento com pessoas que eu conheço, tá tranquilaço. Chego já com essa galera, já tô sentando na mesa e tal. Mas pra quem entende pela primeira vez, é muito bom ter alguém pra chegar, recepcionar e falar Pô, tu quer jogar não sei o que? Senta ali, vamos jogar ali, vamos fazer não sei o que. É maneiro ter essa recepção. Alguém pra dar essa primeira instrução pra quem é novo. Então se você tá focado em fazer evento pra novas pessoas, foca na recepção. Beleza, pode ter um monitor pra explicar e tal, pode ter premiozinho pra sortear. Mas a recepção, como você traz essa galera pro primeiro evento é fundamental. Muitos lançamentos a 500 reais. Você acha que o BR consegue absorver tudo isso? Não consegue. Tanto que a gente já tem editora que não compra mais a licença e participa de print da edição. Tá pegando refugio gringo, botando no manual em português do lado de fora e vendendo. porque não tem como bancar a produção e fazer a coisa funcionar. Porque o jogo é muito caro, então não tem como a gente fazer uma produção de jogo muito cara pra vender. Então tão pegando lá o que tá encalhado lá fora, o que não é desmérito nenhum. Então, eu tô falando que tá pegando encalhado. Tá encalhado, vamos vender. Tá pegando, tá botando o manualzinho ali, só localizando. Algumas não tão nem localizando, tão simplesmente vendendo e vambora. Qual vai ser a editora destaque de 2022? Cara, pra mim, a editora, pra se destacar, ela vai ter que conseguir suprir todos os níveis do hobby. Desde aquela galera que tá entrando, nova, começando ali, jogando jogos mais baratos, jogos mais family, party games, até a galera mais hardcore. Acho que essa editora com um portfólio variado, ela consegue se destacar e se manter no mercado. Sabe se vai rolar reprint de projeto Gaia esse ano? E também teve uma outra pergunta sobre Terra Mística. Vou aproveitar e resumir tudo e falar aqui nessa pergunta só. O Gaia foi meio que deixado de lado porque o Terra Mística faz 10 anos em 2022 que ele foi lançado. Então já tá rolando um monte de coisa preparada pra Big Box com raças novas pro Terra Mística, pra um monte de coisa. Então eu acredito que o Gaia ficou um pouco de lado até pra ter reprint dele. Vai ter primeiro esse lançamento do Terra Mística com esse monte de conteúdo novo, aí depois vem o Gaia, quem sabe até com uma expansão. Mas se você quer jogar muito no Board Game Arena tem o projeto Gaia. Vai lá, cara, vamos jogar, faz uma mesa com os amigos aí e vai no digital mesmo que dá pra matar a larica. Algum lançamento de 2022 que você está de olho? O Golem. Eu quero muito jogar o Golem. Joguei a versão digital dele, ficou entre os meus jogos preferidos que eu joguei ano passado, mas quero jogar o físico. Quero saber como é que ele funciona ali na versão física, se ele é mais prático. Então tô muito de olho nele. A Galápagos já anunciou que vai lançar aqui. E eu acredito que ele saia em 2022. Estou me torcendo pra isso. Mas vou ser bem sincero, eu trocava qualquer lançamento de jogo novo no ano de 2022 se a gente pudesse voltar a jogar junto, presencial. Se eu pudesse voltar a jogar quinta e sexta com a fiel sexta-feira com o Kaká pra produzir conteúdo e que tivesse evento nos finais de semana pra gente poder jogar um extra caso rolasse. Eu queria muito que a gente pudesse voltar a essa normalidade. Eu trocaria fácil todos os lançamentos pra gente poder voltar a jogar. Com a chegada do Brasil Imperial, os designers brasileiros chegaram pra ficar no mercado mundial? Não acredito nisso agora. Pra mim, a gente chegou pra ficar no ano passado com cartógrafos bombando, sendo finalista do Spiel de Já, o Paper Danjons, o Tissu Kijo do Leandro que no ano anterior já tava sendo vendido direto em Essen. Pra mim, eu vejo o Brasil Imperial como uma consolidação. A gente veio e falou, nos anos anteriores não foi cagada não, não foi sorte nossa a aparecer jogo bom não. A gente tem muita coisa boa sendo produzida aqui e a gente tá provando que esse ano, Brasil Imperial, bonzão. E pode anotar, pra mim, Brasil Imperial é finalista do Spiel de Já esse ano fácil. Galera, teve um monte de perguntas aqui sobre aumento do preço, se eu acho que o preço vai aumentar, vai continuar aumentando e um monte de coisa desse tipo. Na boa, galera, primeiro, eu não sou economista, mas é só você olhar ao seu redor. Tá tudo mais caro no mercado, gasolina tá mais caro, tudo subiu de preço. Óbvio que o jogo de tabuleiro vai subir de preço também e vai continuar subindo de preço enquanto continuar subindo a gasolina, enquanto continuar subindo a carne, o arroz, o feijão. Quando estiver subindo isso, vai subir preço de jogo de tabuleiro também, cara. A gente precisa de uma mudança forte econômica no Brasil pro jogo parar de subir toda hora e ficar mais caro. Entendeu? Então, isso é a visão do arquiteto que compra coisas na rua pra comer, paga coisas pra fazer na rua. Essa é a minha visão. Então é óbvio que o preço vai continuar bombando. Bem, rapaziada, esses foram os conselhos lúdicos. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Vamos se vacinar. Até mais.